Pode beber, é mais um do repertório Tá difícil pra mim, amor Não me ajuda a superar O nosso amor é lindo Mas tem muitos espinhos para atrapalhar Não tá difícil pra mim, amor Não me ajuda a superar O nosso amor é lindo Mas tem muitos espinhos para atrapalhar Seu pai não quer, sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer, sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Me chama de vagabundo Porque no meu mundo eu quero só nós dois E vamos se amar, viver momentos bons Sem pensar no depois Tu me chama de vagabundo Porque no meu mundo eu quero só nós dois E vamos se amar, viver momentos bons Sem pensar no depois Pode beber, né? Sucesso, banda montagem Tá difícil pra mim, amor Não me ajuda a superar O nosso amor é lindo Mas tem muitos espinhos para atrapalhar Tá difícil pra mim, amor Seu pai não quer, sua mãe me ajuda Seu pai não quer, sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer, seu pai não quer Seu pai não quer Seu pai não quer, sua mãe me xinga Seu pai não quer, sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer, sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Me chamam de vagabundo Porque no meu mundo eu quero só nós dois E vamos se amar, viver momentos bons Sem pensar no depois Eles me chamam de vagabundo Porque no meu mundo eu quero só nós dois E vamos se amar, viver momentos bons Sem pensar no depois Me chamam de vagabundo Porque no meu mundo eu quero só nós dois Porque no meu mundo eu quero só nós dois E vamos se amar, viver momentos bons Sem pensar no depois Ó, bebe, bebe Música 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 Mais um do repertório mais gostoso do Brasil Edson I Ô, Pernambucano, bora roxando, bora roxando, velho É romantismo, é romantismo Não pudei de cidade, nem de telefone Só escolhi ser feliz É o mesmo endereço, o mesmo apartamento Em frente à igreja matriz Por isso todo mundo passa E quem nunca passou, não vai passar Já tô dizendo aos meus amigos Calma que eu não vou virar Já virei Me apaixonei Perdidamente E o que eu pensei É que daqui pra frente A Roswell Vai ser nossa cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja Tô aqui na frente Imaginando chuva de arroz Vai ser nossa cidade Sabe aquela igreja A rocha, menino Eita, repertório Não pudei de cidade, nem de telefone Só escolhi ser feliz É o mesmo O mesmo apartamento O mesmo endereço Em frente à igreja matriz Por isso todo mundo passa Por isso todo mundo passa E quem é o mais forte Um dia vai passar Já tô dizendo aos meus amigos Calma que eu não vou virar Já virei Já virei, meu gente Me apaixonei Perdidamente E o que eu pensei É que daqui pra frente A rocha Vai ser nossa cidade Nosso telefone O nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja Tô aqui na frente Imaginando chuva de arroz Vai ser nossa cidade A rocha Sabe aquela igreja Imaginando chuva de arroz É que tá repertório Borde mais uma Rocha Rocha É de sorripeiro É sentimento Borde mais uma Mais um do repertório Mais romântico do Brasil Edson Ribeiro Edson Ribeiro O Pernambucano Pode beber Eu não sei o que faço Te quero em meus braços Mas ela não quer Vivo só pensando nela Chorando por ela Eita mulher Eu não sei o que faço Te quero em meus braços Mas ela não quer Vivo só pensando nela Chorando por ela Eita mulher Eu te dei meu amor Você me machucou Não posso mais ficar Sem ter o teu calor Isso é ingratidão O que você me fez Mas se for por amor Sofro outra vez Eu te dei meu amor Você me machucou Não posso mais ficar Sem ter o seu calor Isso é ingratidão O que você me fez Mas se for por amor Sofro outra vez É pra tomar cachaça Ao vivo é melhor Eu não sei o que faço Te quero em meus braços Mas ela não quer Vivo só pensando nela Chorando por ela Eita mulher Eu não sei o que faço Te quero em meus braços Mas ela não quer Vivo só pensando nela Chorando por ela Eita mulher Eu te dei meu amor Você me machucou Você me machucou Sem ter o teu calor Isso é ingratidão O que você me fez Mas se for por amor Sofro outra vez O repertório mais humano O repertório do Brasil Repertório de outubro Já chegou Eita repertório É pra se apaixonar Meu parceiro Gabriel Atualizações Gisele Tom da mídia Parceiro Júlio Magnata Tamo junto Estouradinho da mídia Ouvi falar que você tá de namorado Mas é só passar tempo Pra não ficar sozinha Porque seu coração bate Por outro cara que sou eu Ouvi falar até Que você ficou chorando E se mal dizendo O que eu estou fazendo Ficou se reclamando Porque vacilou E me perdeu Mas o orgulho Valor mais alto Que a paixão Você nega Até a morte Até a morte que não E não me ama E não quer mais voltar Saiba que eu sei Que a vida pensa em mim Que é louca por mim E não quer assumir Assume mulher rocha vai Sei que está com a namora Mas a carne é fraca E você quer estar Aqui do meu lado Fiquei sabendo Meu parceiro Meu parceiro Leventon Barbosa Stop Filme Estamos juntos Meu parceiro Patorep News e Rodas Geotrap Suspensões Eita Repertório Mais gostoso Do Brasil É sentimento A rocha Ouvir falar Que você está De namorado Mas essa passa Tempo Pra não ficar sozinha Porque seu coração Bate por outro Cara que sou eu Ouvi falar Até que você Ficou chorando E se maldizendo O que eu estou fazendo Ficou se reclamando Porque vacilou E me perdeu Mas o orgulho Falou mais alto Que a paixão E você nega Até a morte Que não E não me ama E não quer mais voltar Saiba que eu sei Que há Ainda pensa em mim E é louca por mim E não quer assumir Sei que está com namorado Sem problema não, vai Mas a carne é fraca E a novinha quer estar aqui do meu lado A rocha Saiba que eu sei Saiba que eu sei Que há Ainda tem Que é louca E não quer assumir A rocha Sei que está com namorado Mas a carne é fraca E você quer estar aqui do meu lado Fiquei sabendo Fiquei sabendo Que distância cruel Finge o que não importa Seu coração está em mim Seu coração está em outra E o meu em você Eu não sei Eu não sei o que devo fazer Você longe de mim Eu disfarço que está tudo bem Pra que fingir Com a saudade de madrugada Com a saudade amada Com a saudade amada Sentindo a sua falta E se você está em mim E se você estiver acompanhada Desliga e disfarça Eu só liguei pra dizer Eu não consigo te esquecer Meu parceiro patroa Meu parceiro patroa É pneu de roda JTF suspensões Estamos de um Estouro pernambucano Que distância cruel Finge o que não me importo O seu coração está em outra E o meu em você Eu não sei o que devo fazer Você longe de mim Eu disfarço que está tudo bem Pra que fingir desse jeito Se eu não engano ninguém Da saudade eu virei refém Eu prometi tanta coisa Jurei não te procurar Mas o meu coração está na mão E o desejo na boca E se eu te ligar E se eu te ligar de madrugada Com a saudade amarga Sentindo a sua falta E se você estiver acompanhada Desliga e disfarça Eu só liguei pra dizer Arrocha baixinho gostosinho comigo E se eu te ligar de madrugada E se você estiver acompanhada E se você estiver acompanhada Desliga e disfarça Eu só liguei pra dizer Eu não consigo te esquecer E se você estiver acompanhada O Brasil E uma banda Solta e clara Solta e clara Pode beber Pode beber E essa daqui vai pra toda a galera De Vitória da Conquista Dia 20 de julho Tem um pernambucano aí Viu? Farra do vaqueiro Portal da vaquejada Pode beber Me desculpa ligar essa hora Eu não quero que me fale nada Somente me escuta Eu não queria acordar você É que às vezes eu sei que sou chato E não me soco com as palavras Que às vezes machucam Eu digo que não deveria dizer É que ontem morri de ciúmes Sente um cheiro de outro perfume Que não era seu E tem tão pouco o meu Já são três da manhã Tô aqui na boate Mantendo o disfarce Que tá tudo bem O garçom perguntou Por que até agora Eu não beijei ninguém Porque a noite passou Não me diverti Nem fiquei à vontade Nessa um dia é saudade Já são três da manhã Sei que até jurei Não me segurei Resolvi te ligar Pelo tom da minha voz Você já percebeu Que eu quero voltar Vem aqui me buscar Eu prometo que agora Vai ser diferente Dá outra chance Aí pra gente Pra tomar gás Me desculpa ligar essa hora Eu não quero que me fale nada Somente me escuta Eu não queria acordar você Às vezes eu sei que sou chato E não meço algumas palavras Que às vezes machucam Eu digo que não Deveria dizer Quem bebe cerveja sem álcool No choro pernambucano É dominado pela mulher Pode beber Já são três da manhã Tô aqui na boate Mantendo o disfarce Que tá tudo bem O garçom perguntou Por que até agora Eu não beijei ninguém Porque a noite passou Não me diverti Nem fiquei à vontade São três da manhã Sei que até jurei Não me segura E resolvi te ligar Pelo tom da minha voz Você já percebeu Que eu quero voltar Vem aqui me buscar Eu prometo que agora Vai ser diferente Da outra chance Aí pra gente O repertório Mais romântico Do Brasil Pode beber Mais um do repertório Mais romântico Do Brasil Pra tomar cachaça A gente nem ficou Mesmo assim eu não tiro você da cabeça E o pouco que durou Nosso encontro me faz duvidar E o dia que esqueça E o dia que esqueça Sei que pra nós dois O romance é coisa delicada demais Não dá pra entender E vivemos longe um do outro Bem melhor a gente deixar rolar Se entregar O meu fogo se apagou Vem queimar de novo E aí Quando vem me ver Tô aqui esperando você E eu nem dormi O tempo já passou Já não consigo mais Me dominar Você me pensou E aí Quando vem me ver Tô aqui esperando você E eu nem dormi O tempo já passou Já não consigo mais Me dominar Você me pensou E a gente nem ficou Olha o que me causou E a banda Solta o teclado É que a gente nem ficou Mesmo assim eu não tiro E o pouco que durou Nosso encontro me faz duvidar Que um dia eu te esqueça Sei que pra nós dois Um romance é Uma coisa delicada demais Não dá pra entender O que vivemos Longe um do outro Bem melhor a gente deixar rolar Se entregar O meu fogo se apagou Vem queimar de novo E aí Quando vem me ver Já não consigo Já não consigo mais Me dominar Você me pensou E aí Quando vem me ver E aí Tô aqui esperando você Eu nem dormi O tempo já passou Já não consigo mais Me dominar Você me pensou E nem ficou Olha o que me causou Minha banda é Solta o teclado Pode beber Bora de mais um do repertório Mais romântico do Brasil Mais um do repertório Mais romântico do Brasil Edson Ribeiro O Pernambucano Pode beber Eu não sei o que passo Te quero em meus braços Mas ela não quer Vivo só pensando nela Chorando por ela Eita mulher Eu não sei o que passo Te quero em meus braços Mas ela não quer Vivo só pensando nela Chorando por ela Eita mulher Eu te dei meu amor Você me machucou Não posso mais ficar Sem ter o teu calor Isso é ingratidão O que você me fez Mas se for por amor Sofro outra vez Eu te dei meu amor Você me machucou Não posso mais ficar Sem ter o seu calor Isso é ingratidão O que você me fez Mas se for por amor Sofro outra vez Eu não sei o que passo Te quero em meus braços Mas ela não quer Mas ela não quer Vivo só pensando nela Chorando por ela Eita mulher Eu não sei o que passo Te quero em meus braços Mas ela não quer Vivo só pensando nela Chorando por ela Eita mulher Eu te dei meu amor Você me machucou Não posso mais ficar Sem ter o teu calor Isso é ingratidão O que você me fez Mas se for por amor Sofro outra vez Eu te dei meu amor Você me machucou Sem ter o teu calor Isso é ingratidão O que você me fez Mas se for por amor Sofro outra vez O repertório mais humano Do Brasil Pode beber Mais um repertório Tá difícil pra mim, amor Não me ajuda a superar O nosso amor é lindo Mas tem muitos vinhos Para atrapalhar Não tá difícil pra mim, amor Não me ajuda a superar O nosso amor é lindo Mas tem muitos vinhos Para atrapalhar Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Tu me chamar de vagabundo Porque no meu mundo Eu quero só nós dois E vamos se amar Viver momentos bons Sem pensar no depois Tu me chamar de vagabundo Porque no meu mundo Eu quero só nós dois E vamos se amar de vagabundo Viver momentos bons Sem pensar no depois Pode beber, menina Sucesso, banda montagem Tá difícil pra mim, amor Tá difícil pra mim, amor Não me ajuda a superar Não me ajuda a superar O nosso amor é lindo Mas eu te amo demais, menina Mas eu te amo demais, menina Me chamar de vagabundo Me chamar de vagabundo Porque no meu mundo Eu quero só nós dois Parceiro Douglas Barão da moda Tamo junto Patroa da penas de rodas Parceiro, cabeixão da borracharia Porque no meu mundo Eu quero só nós dois E vamos se amar Viver momentos bons Sem pensar no depois Pode beber, menina Meu parceiro Tchelo Montagens Galera de aqui da banda Tamo junto Isso aí E que distância cruel Finge o que não importa Seu coração tá em outra E o meu em você Eu não sei o que devo fazer Você longe de mim Eu disfarço que tá tudo bem Pra que fingir desse jeito Se eu não engano ninguém Da saudade eu virei refém Prometi tanta coisa Jurei não te procurar Mas o meu coração tá na mão E o desejo na boca E se eu te ligar de madrugada Com a saudade amarga Sentindo a sua falta E se você tiver acompanhada Desliga e disfarça Eu só liguei pra dizer Eu não consigo te esquecer Meu parceiro patroa Fideus e roda JTF suspensões Estamos de um Estouro Pernambucano E distância tu é Finge o que não me importo O seu coração tá em outra E o meu em você Eu não sei o que devo fazer Você longe de mim Eu disfarço que tá tudo bem Pra que fingir desse jeito Se eu não engano ninguém Da saudade eu virei refém Eu prometi tanta coisa Jurei não te procurar Mas o meu coração tá na mão E o desejo na boca E se eu te ligar de madrugada Com a saudade amarga Sentindo a sua falta E se você tiver acompanhada Desliga e disfarça Eu só liguei pra dizer Arrocha baixinho gostosinho comigo, vai! E se eu te ligar de madrugada E se você tiver acompanhada Desliga e disfarça Eu só liguei pra dizer E eu não consigo te esquecer Ei, Edson Ribeiro, pernambucano Ei, Edson Ribeiro, pernambucano Ei, Edson Ribeiro, pernambucano Eu não sei o que faço Te quero em meus braços Mas ela não quer Vivo só pensando nela Chorando por ela Eita, mulher Eu não sei o que faço Te quero em meus braços Mas ela não quer Vivo só pensando nela Chorando por ela Eita, mulher Eu te dei meu amor Você me machucou Não posso mais ficar Sem ter o teu calor Isso é ingratidão O que você me fez Mas se for por amor Sofro outra vez Eu te dei meu amor Você me machucou Não posso mais ficar Sem ter o teu calor Isso é ingratidão O que você me fez Mas se for por amor Sofro outra vez Eu não sei o que faço Te quero em meus braços Mas ela não quer Vivo só pensando nela Chorando por ela Eita, mulher Eu não sei o que faço Te quero em meus braços Mas ela não quer Vivo só pensando nela Chorando por ela Eita, mulher Eu te dei meu amor Você me machucou Não posso mais ficar Sem ter o teu calor Isso é ingratidão O que você me fez Mas se for por amor Sofro outra vez Eu te dei meu amor Você me machucou Não posso mais ficar Sem ter o teu calor Isso é ingratidão O que você me fez Mas se for por amor Sofro outra vez Eu te dei meu amor Você me machucou Sem ter o teu calor Isso é ingratidão O que você me fez Mas se for por amor Sofro outra vez O repertório mais humano do Brasil Pode beber Pode beber Mais um repertório Não tá difícil pra mim amor Não me ajude a superar O nosso amor é lindo Mas tem muitos pinhos para atrapalhar Não tá difícil pra mim amor Não me ajude a superar O nosso amor é lindo Mas tem muitos pinhos para atrapalhar Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais Menina Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais Menina Me chama de vagabundo Porque no meu mundo Eu quero só nós dois E vamos se amar Viver momentos bons Sem pensar no devor Tu me chama de vagabundo Porque no meu mundo Eu quero só nós dois E vamos se amar Viver momentos bons Sem pensar no devor Pode beber Sucesso, banda montagem Tá difícil pra mim amor Não me ajude a superar O nosso amor é lindo Mas tem muitos pinhos para atrapalhar Tá difícil pra mim amor Não me ajude a superar O nosso amor é lindo Mas tem muitos pinhos para atrapalhar Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais Menina Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais Menina Me chamam de vagabundo Porque no meu mundo Eu quero só nós dois E vamos se amar Viver momentos bons Sem pensar no devor Eles me chamam de vagabundo Porque no meu mundo Eu quero só nós dois E vamos se amar Viver momentos bons Sem pensar no devor Eles me chamam de vagabundo Porque no meu mundo Eu quero só nós dois Parceiro Douglas Marcas Barão da moda Tamo junto Patro da filha de rodas Parceiro Cabeixão Da borracharia Porque no meu mundo Eu quero só nós dois E vamos se amar Viver momentos bons Sem pensar no devor Olha, baby E a banda Sonderclap E essa daqui vai pra toda a galera De Vitória da Conquista Dia 20 de julho Tem um Pernambucano aí, viu? Farra do Vaqueiro Portal do Vaquejado Bora beber Me desculpa ligar essa hora Eu não quero que me fale nada Somente me escuta Eu não queria acordar você É que às vezes eu sei que sou chato E não me soco com as palavras Que às vezes machucam Eu digo que não deveria dizer É que ontem morri de ciúmes Sinto um cheiro de outro perfume Que não era seu E nem tão pouco o meu Já são três da manhã Tô aqui na boate Mantendo o disfarce Que tá tudo bem O garçom perguntou Por que até agora Eu não beijei ninguém Porque a noite passou Não me diverti Nem fiquei à vontade É somente é saudade Já são três da manhã Sei que até jurei Não me segurei Resolvi te ligar Pelo tom da minha voz Você já percebeu Que eu quero voltar Vem aqui me buscar Eu prometo que agora Vai ser diferente Dá outra chance Se arrem pra gente Me desculpa ligar essa hora Eu não quero que me fale nada Somente me escuta Eu não queria agora você Às vezes eu sei que sou chato E não meço algumas palavras Que às vezes machucam Eu digo que não deveria dizer Quem bebe cerveja sem álcool No choro pernambucano É dominado pela mulher Pode beber Já são três da manhã Tô aqui na boate Mantendo o disfarce Que tá tudo bem O garçom perguntou Por que até agora Eu não beijei ninguém Porque a noite passou Não me diverti Nem fiquei à vontade Só três da manhã Sei que até jurei Não me segurei Resolvi te ligar Pelo tom da minha voz Você já percebeu Que eu quero voltar Vem aqui me buscar Eu prometo que agora Vai ser diferente Dá outra chance Aí pra gente O repertório mais romântico do Brasil Pode beber Pode beber Mais um repertório Não tá difícil pra mim, amor Não me ajuda a superar O nosso amor é lindo Mas tem muitos espinhos Para atrapalhar Não tá difícil pra mim, amor Não me ajuda a superar O nosso amor é lindo Mas tem muitos espinhos Para atrapalhar Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Tu me chama de vagabundo Porque no meu mundo Eu quero só nós dois E vamos se amar Viver momentos bons Sem pensar no depois Tu me chama de vagabundo Porque no meu mundo Eu quero só nós dois E vamos se amar Viver momentos bons Sem pensar no depois Pode beber Sucesso, banda montagem Tá difícil pra mim, amor Não me ajuda a superar O nosso amor é lindo Mas tem muitos espinhos Para atrapalhar Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer Sua mãe me xinga Porque no meu mundo Eu quero só nós dois E vamos se amar Viver momentos bons Sem pensar no depois Eles me chamam de vagabundo Porque no meu mundo Eu quero só nós dois E vamos se amar Viver momentos bons Sem pensar no depois Me chamam de vagabundo Porque no meu mundo Eu quero só nós dois Parceiro Douglas Budimacas Barão da moda Tamo junto Padre Pires de Roda Parceiro Cabeixão Da borracharia, velho Porque no meu mundo Eu quero só nós dois E vamos se amar Viver momentos bons Sem pensar no depois Pode beber, velho Eu quero só nós dois Eu quero só nós dois Eu quero só nós dois Bom, bebê A gente nem ficou Mesmo assim eu não tiro você da cabeça E o pouco que durou Nosso encontro me faz duvidar Que o dia eu te esqueça Sei que pra nós dois um romance é Coisa delicada demais Não dá pra entender Que vivemos longe um do outro Bem melhor a gente deixar rolar Se entregar O meu fogo se apagou Vem queimar de novo E aí, quando vem me ver Tô aqui esperando você Eu nem dormi O tempo já passou Já não consigo mais Me dominar Você me fez som E aí, quando vem me ver Tô aqui esperando você Eu nem dormi O tempo já passou Já não consigo mais Me dominar Você me fez som A gente nem ficou Olha o que me causou É que a gente nem ficou Mesmo assim eu não tiro você da cabeça Se encontra Me faz duvidar Que o dia eu te esqueça Sei que pra nós dois um romance é Uma coisa delicada demais Não dá pra entender O que vivemos longe um do outro Bem melhor a gente deixar rolar Se entregar O meu fogo se apagou Vem queimar de novo E aí, quando vem me ver E aí, quando vem me ver Já não consigo Já não consigo mais Me dominar Você me fez som E aí, quando vem me ver E aí, quando vem me ver Tô aqui esperando você Eu nem dormi Eu nem dormi O tempo já passou Já não consigo mais Me dominar Você me fez som E aí, quando vem me ver Olha o que me causou Minha banda é só teclado Pode beber Bora de mais um do repertório Mais romântico do Brasil